...dar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às nove e meia da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de meio trilhão em ativos em três frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Be on. Olá, pessoal. Sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro. E eu estou vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você Com Dinheiro. O programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifembre offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias, ao meio de meia, aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a mínima. Por isso, eu escolhi a AKI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. AKI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Está começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou o Marco Prado. E ao lado de Marcel Martins, traremos todas as informações que impactarão no mercado financeiro nessa quarta-feira, dia 18 de outubro. 18 de outubro, quarta-feira. Mês aí já chegando no segundo, na segunda quinzena do mês 10 de 2023. Até pleonasmo falar que o tempo está passando, que quando passou rápido, que realmente voou. Mas vamos falar de mercado financeiro, que o dragão chinês mostrou que, de fato, não virou lagartixa, não. A China, ao contrário do que se andou dizendo por aí, a China cresceu acima do esperado no terceiro trimestre desse ano, ontem com o dado do PIB chinês. Com isso, a economia chinesa mostra que segue em boa forma e com chances de atingir a meta de crescimento em cerca de 5% ainda nesse ano. Mas a reação dos mercados aos dados chineses foi comedida. Ao que tu indica, os investidores não querem boas novas, afinal, enquanto os dados robustos de atividade na China não animam os mercados. Hoje, os números mais fortes que o esperado sobre, ontem, na verdade, né? Ontem, mais fortes que o esperado sobre a vendas no varejo e da indústria nos Estados Unidos, divulgados, né? Trouxeram preocupações ao mercado e fizeram com que as bolsas ainda não tivessem mantido uma alta constante. Fora a questão também da crise no Oriente Médio. Para falar como fechou as bolsas lá no bloco asiático, a gente vai puxar aqui as informações. As bolsas, por enquanto, na Ásia... Deixa eu só abrir aqui, gente. Só um segundo, porque isso aqui... Pronto, foi. Cospe, na Coreia, fechou com uma alta de 0,10. Uma leve alta. Nikkei fechou com uma alta de 0,20. Heng Sen fechou com uma alta de 0,9. E Xangai fechou com uma queda de 0,80%. Aí você me pergunta, mas como é que a gente teve o PIB maior do que o esperado, a projeção do PIB chinês, e as bolsas no bloco não reagiram de forma positiva, né? As bolsas, principalmente a Heng Sen ainda, fechou com uma queda de 0,80. É que a gente tem no radar aí a questão da Evergrande, né? A gente teve ainda uma possibilidade de defuno, no pagamento de uma grande incorporadora chinesa, que cada vez mais vem trazendo preocupação para a economia, principalmente chinesa. E o setor financeiro olha isso com muita cautela, muita atenção, já que o setor financeiro pode estar comprometido com a sua linha de crédito para essa incorporadora, que é uma das maiores do mundo, para não falar das principais ali. Mas mesmo com a venda de um varejo na China, também ter saído acima da expectativa. Ontem a gente teve a expectativa acima de 5 pontos, a expectativa era 4,9, veio 5,3%. Agora, quando a gente fala do PIB, a alta da produção do PIB chinês, pelo menos do terceiro trimestre, a gente está falando que a expectativa era 4,4, veio 4,9%. Chamar logo de cara para a conversa aqui. Marcel, bom dia, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez com a gente no programa. Vamos tocar, vamos que vamos. Marcel, expectativa da China, o PIB veio animado, eu estava até animado com o PIB, mas Evergrande colocou água no chope e adiou um pouco uma possível alta, principalmente no bloco asiático. E põe água no chope aí, Marco. China, referência global, não animou o mercado, principalmente lá mesmo, por parte do composto todo asiático. As bolsas ficaram um pouco místicas, mas mais para baixo do que para cima. O que desagradou bastante os investidores que esperavam talvez um impulsionamento dessa divulgação do PIB chinês. Mas eu acredito, Marco, não só eu como toda a Faria Lima, que construção civil ainda mexe bastante no eixo da economia chinesa. Uma vez que a Evergrande, por mais que nós não tenhamos mais falado e tocado no assunto, o problema ainda continua, o default no setor imobiliário. Tudo bem que o governo chinês acabou injetando bastante capital para a retomada da economia, principalmente pequenos e médios bancos, mas o problema ainda não foi sanado. Então, apesar do PIB ter vindo bom, isso ainda não anula e não descarta os problemas que a China vem mostrando, na medida que vai se consertando, que a carruagem vai andando, a gente pode ver uma sinalização um pouco mais positiva, mas ainda não é o fim da novela chinesa, não. Temporada de relatório continua, a gente tem aí resultado do Morgan Stanley, da Procter Glimber, e o Travelers também previstos aí para ser em meio inglês, você viu que o inglês está saindo, né, Marcelo? Previstos para serem divulgados antes da abertura nessa quarta-feira. A Netflix e a Tesla também estão prontos para soltar os seus comunicados, os seus balanços, mas depois do fechamento do mercado financeiro. Na minha humilde opinião, né, e de vez em quando a gente, né, esboça uma opinião, além de passar informação, o mercado financeiro, eu vejo que principalmente Netflix, 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 eu mais assisto Netflix do que eu acredito que ela faça um peso muito grande. É claro, ele é um grande balizador para uma empresa de tecnologia. mas você acredita, Marcelo, hoje a gente tem tantos streamings fazendo frente com a empresa igual a Netflix, né, tem a Prime, enfim, tem uma série. Tem uma série, exatamente. Mas eu acho que não sei, pessoal, Netflix, 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 eu acho que o balanço dela não faz tanta relevância, pelo menos o que eu tenho acompanhado, é claro, ela é uma direção, dá um norte para o setor de tecnologia, mas eu acho que o setor de tecnologia fala muito de Netflix, mas hoje a gente dá mais relevância para a inteligência artificial. E, Marcelo, o que você acha? Eu concordo. Concordo. O maior peso, né? A gente pega, por exemplo, a NVIDIA, Meta, outras empresas do setor, com um peso, marco, muito mais robusto, um peso muito mais significativo e relevante no índice NASA, que, por exemplo, na Bolsa de Tecnologia Norte-Americana, do que, por exemplo, Netflix, porque a concorrência está aumentando cada vez mais, a gente não precisa aceitar nomes, mas existem diversas outras empresas do mesmo segmento. Então, eu acredito, eu sou da sua opinião também, sigo junto, não tem muito peso, não. Acho que o investidor, ele deve ficar mais atento em empresas de maior posição nos índices americanos do que, por exemplo, a tal da Netflix. Tudo bem, pode ter um peso ali, mas bem chucro, né? Nada muito significativo. Por exemplo, bancos, né? Divulgar relatório de banco, balanço de banco, eu vejo com muito mais... Relevância. Exatamente. Com muito mais atenção do que, por exemplo, a própria Netflix. É isso aí. Olha, a gente vai falar de Petro, vamos trazer a agenda do dia, vamos falar de mercado brasileiro, tem a notícia, informação, vamos falar de fundo imobiliário, offshore, tem muita coisa para falar, o mercado está só começando, o pre-market está só começando, agora, apenas alguns minutos de transmissão, mas já está trazendo esse panorama, principalmente da Ásia, né? que fechou com um comportamento misto, digamos assim, até que era um viés um pouco mais positivo, devido ao resultado do PIB do terceiro trimestre, e na China, ter saído acima da expectativa, mas tivemos o problema, ou de novo, Evergrande atrapalhando os negócios na Ásia. Ontem, por exemplo, nossa bolsa funcionou com uma alta de 2,7%, Petro brilhando, e depois o Marcel vai pincelar essa Petro de cabo a rabo, preços máximas históricas, para quem acompanha o pre-market aqui, que preço que eu falava de Petro, já tem um tempo, o amiguinho aí que deve estar assistindo aí, você telespectador, falava Petro 38, 38, 38, 38, enfim, chegou a R$38, então a ação deve continuar subindo hoje, será que o preço vai parar Petro? Calma que a gente vai tentar, dar mais ou menos algum viés, algum caminho, direcionamento, para você, investidor de mercado financeiro, que gosta de operar principalmente esses ativos. Então a gente tem ali, como eu falei para vocês hoje, após o fechamento do mercado, tem Netflix e Tesla, Morgan Stanley, antes da abertura do mercado, a gente teve alguns indicadores que saíram nessa madrugada, e a gente já vai falar da Europa, teve o Reino Unido colocando o seu núcleo de inflação, CPI, que saiu não só no Reino Unido, como também saiu às 6 horas da manhã o CPI na zona do euro. Traremos logo mais essa abertura, e na agenda do dia, a gente tem às 9 horas, aqui no Brasil, vendas no varejo. Marcelo daqui a pouco vai falar do vendas no varejo, só para terminar a relação aqui, do que que teremos de compromisso na agenda brasileira ou do mercado financeiro mundial. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai participar de um prêmio da Band News. Temos, às 9h30 da manhã, dados de construção e moradias iniciadas, em setembro. Vamos ver como é que está o mercado de imobiliário nos Estados Unidos. Depois, às 11h, o Conselho de Segurança da ONU deve votar a resolução do Brasil sobre o conflito em Israel ali, uma resolução do Brasil. Depois quero que o Marcelo também fale um pouco desse movimento do conflito na Ásia. Biden tendo reunião cancelada com a Jordânia, que não é legal, acabou cancelando. Então, também falaremos disso. Estoque de petróleo, às 11h30. Depois, o presidente do Banco Central, o brasileiro Campos Neto, Roberto Campos Neto, fala em evento do Credo Suíce. Rapaz, o cara está... O presidente está demais hoje do Banco Central. Tem almoço grátis ali, meu irmão. Tendo o poupa-tempo, ele está indo pelo jeito. Vai até meia-noite a agenda dele. A agenda do cara não para. O cara só dando entrevista coletiva. É isso aí. E depois, eu acho que tem o indicador, que talvez não é que seja o mais importante do dia, porque é uma releitura do passado. O livro Bege, da economia americana, o Fed atualiza esse livro Bege, que só para títulos de curiosidade, livro Bege, que tem a capa preta, ele vai ser lido às 15 horas, horário de Brasília. É uma releitura, o livro Bege, do que aconteceu no mês passado, dos porquês que o Banco Central acabou tomando essa decisão. Então, aquela história que o mercado, no livro Bege, olha para trás para ver o que vai caminhar para frente. Marcel, uma agenda cheia, uma agenda com bastante indicadores ali que podem trazer algum movimento diferente para o mercado financeiro, mas dando um resumão aqui, já queria começar, só para finalizando aí, a sequência do raciocínio, de trazer essas informações agora, destrinchá-las, a questão da Europa, a gente teve o índice CPI no Reino Unido, tivemos CPI na zona do euro, que é os dados de inflação, e eles vieram da seguinte forma, no Reino Unido, que saiu às 3 horas da manhã, e eu acho que você estava dormindo, né Marcel, esse horário, né? Eu estava dormindo. Boa, é isso aí, tem que dormir. O CPI na Inglaterra, o índice de preços ao consumidor veio acima da expectativa, e depois era 6,6, veio 6,7, muito em linha, e o índice de preços ao consumidor na zona do euro veio exatamente em linha. Isso está fazendo, Marcel, com que as bolsas da Europa operem em queda generalizada. A gente está tendo a Itália com a queda de 0,34% agora, DAX na Alemanha a queda de 0,65%, CAQ na França 0,58%, e a gente tem a Inglaterra com uma queda de 0,71%, as principais bolsas do mundo, né? Tal Jones, S&P, Nasdaq, porque são as bolsas americanas, Dow Jones, CAI 0,28%, S&P, CAI 0,42%, e Nasdaq, 0,57%. Ufa! Dar informação. O que a gente pode tirar disso, Marcel? É, Marco, está mar vermelho para a Europa, né? Dê uma olhada agora na CAC, e demais bolsas da zona do euro, todas no mar vermelho. CPI precisa vir bom. A inflação ainda está alta lá na zona do euro, e enquanto a gente não vê essa engrenagem melhorando, né, rodando, a incerteza e os calafrios continuam lá, né, na Europa. Então, CPI não vindo como esperado, por exemplo, pelos analistas, a gente vai ver, com certeza, uma economia mais arrefecida, as bolsas, com certeza, não terão motivos de serem impulsionadas para cima, né, a lógica é a mesma para qualquer canto do mundo. Então, a Europa, ela vem ainda de um tempo trabalhando com uma inflação muito maior, apesar dessa oscilação que a gente nota em qualquer outra bolsa, mas enquanto a gente não vê um pouco mais de segurança, inflação um pouco mais contida, a gente continua trabalhando mais em queda na Europa, por exemplo, do que embaixo. Acho que uma das bolsas que a gente mais vê, místias, por exemplo, é na zona do euro, pelo menos é o que eu tenho flagrado nos últimos pregões. Beleza, beleza. Olha, a gente vai fazer, a gente tem aquele raciocínio de falar da Ásia, de falar um pouco da China, mas eu queria falar de uma companhia que ontem realmente brilhou na nossa carteira do índice Bovespa, e que sustentou o índice Bovespa e deve continuar fazendo um preço positivo na nossa economia. Vamos falar de Petrobras. A Petrobras continuou levando o índice Bovespa no peito ontem aqui, a alta foi de 2,70%. E detalhe, detalhe, a gente tem agora pela manhã o petróleo Brent, que é uma referência aqui para o preço da ação da companhia, a gente tem a Petro aqui, o petróleo Brent, agora nesse exato momento, ele sobe a 92 dólares, 2,53 é a alta do petróleo nessa manhã de quarta-feira, o que deve fazer preço para a Petrobras. Marcel, vamos falar um pouco da Petro aqui que podemos traçar, como é que está o gráfico, máxima histórica, só notícia boa, Petro, hein? Só notícia boa. Por motivos ruins. A gente falou em programas anteriores, Marco, a Petrobras teria grande benefício e gancho do petróleo, mas não só disso, né? Ontem ela divulgou produção recorde do último trimestre, isso aí veio de grande humor para a companhia. Eu vou abrir o gráfico de Petrobras, mostrar um pouquinho como é que esse papel está se performando diante dessas notícias e fundamentos que a gente tem acompanhado nessa semana, principalmente por conta de petróleo. Petrobras, Marco, chegou a bater ontem e fechou na máxima do dia, do intradiário. Esse aqui é um gráfico de 15 minutos de Petrobras, onde nós vemos aqui nitidamente que ela não fechou nem um centavo para baixo, ela fechou a R$37,87. Lembrando que nos últimos pregões também, Marco, ela abriu os últimos dois pregões com gaps de alta, tá? Ela em nenhum momento hesitou e pensou em fechar esse gap. Para quem gosta de operar bastante gráfico, sabe que geralmente o mercado busca fechar os gaps, né? Que é um espaço onde não houve negociação entre fechamento e abertura do dia seguinte. Com isso, nós vemos nitidamente uma linha de tendência de alta, Petrobras sendo bastante beneficiada por recorde de produção de barris de petróleo e também beneficiada por essa puxada da commodity do óleo negro, que é o petróleo. Olha, você dá uma olhada no gráfico de Petro aí, depois, até que depois compartilhe a tela do Marcel, quero que você coloque novamente ali, porque eu vou colocar justamente também um gráfico aqui para falar de Petrobras, Marcel. Olha que a Petrobras aqui, ela realmente ontem acabou destoando, levando o índice por Vespa no peito. Deixa eu colocar Petro aqui. E ela anulou totalmente a queda do índice, Marco. Isso é bem interessante que o telespectador entenda que a Petrobras foi por razões próprias e fundamentos próprios. Ela anulou e descartou qualquer queda do índice. Estamos aqui com Petrobras no radar aqui, Petrobras que ontem fez uma alta e voltou a 40, voltou não, né? O preço agora, o preço máximo histórico dele dessa ação é acima de 40 reais. 40,61 é isso, Marcelo? Essa aí é a Petro 3. É a 3, não. É a 4, 37,85. Vamos colocar a 4, então, vai. A 4 é onde o... 37,67? 37,85 é a máxima. 37,87. 37,87 é a máxima aqui da Petrobras e aparentemente, né? Teremos hoje o movimento de Petro possivelmente, pelo preço do barril do petróleo, devemos ter uma alta da Petro aí. É importante daqui a pouco a gente até passar na plataforma, puxar, ver se a gente consegue puxar o preço das ADRs da Petro. Lembrando que a ADR, ela é a ação de empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Nova York. Pois a cotação da Petro na ADR pode ser uma referência. Pode ser, não. É uma referência, geralmente, referência. Não digo que é o preço da cotação igual. Para a abertura da nossa Petro que vai abrir às 10 horas da manhã quando abre os papéis na Bolsa brasileira. E as opções, Marcelo? Como é que estão as opções de Petro? Explodindo, 200% de alta. Só notificando, a ADR marcou alta de 2,34%, tá? Cotada a 16,16 dólares. Então a gente está vendo a ADR da Petro nessa manhã de quarta-feira. já com uma alta de 2%. Isso. Não significa que a nossa Petro irá abrir também com 2% de alta. Mas sinaliza mais uma alta da companhia da ação no dia. O que podemos ter novo, não. Teremos hoje. Retificando, Marco, ela fechou com uma alta de 2,34% e agora sobe 1% a ADR. Ah, bom. Sobe 1%. Subindo 1%. Mas hoje, tudo indica que teremos novo recorde de preço na Petro em relação às suas ações. Exatamente. E pegando o gancho de opções, o mercado de opções, para quem entende um pouquinho, nós flagramos ontem, Marco, opções subindo mais de 200% em um único pregão. 200%? 200%. Em um dia? Em um dia. Alguma opção? Você pode traçar ela na tela para nós aí, por favor? Petro ou Jota? Eu vou traçar, lembrando que opção nós não fazemos análise gráfica. Apenas por desencargo de curiosidade. A gente pode traçar aqui, sim. Para esboçar o nível de preço. Exatamente. A gente pode traçar aqui, por exemplo, vou colocar um gráfico de 5 minutos para ver se a gente vê alguma coisa. O gráfico de 1 minuto aqui, da opção. A gente vê aqui, Marco, Petro J396, fechou com 200% de alta. A opção, na realidade, era cotada a 85 centavos, ela fechou a 1,48. Isso é só um exemplo, tá? Como nós temos também outras opções que tiveram seu negócio no intradiário a 4 centavos, por exemplo, e bateu 34 centavos. Quer dizer, você faz aquela continha mágica na HP 12C, por exemplo, 4 centavos para 32, variação percentual, você pega uma porrada para cima por conta dessa valorização do ativo objeto. Lembrando que a opção, ela sempre segue como lastro direto, o ativo objeto, no caso de Petrobras, falando de opção de compra, papel subiu, a opção explode. Brincadeira, hein? A opção, mas para que também tem estômago de aço? Porque é super volátil, né? É. É assim, é o sangue de barata, Marco, mas totalmente gerenciado. Acho que o investidor que quer e tenha desejo de explorar um pouquinho o mercado de opções e começa com um pouquinho se perder aquilo lá para não ter grandes surpresas. E agora, os mais arrojados, os mais experientes, com certeza, a gente vê e flagra bastante operação grande em movimentos como esse. Até porque o adorador de opção, ele fica sempre mirando esse ativo objeto durante um grande período de tempo. Então, geralmente, quem opera opções com modo mais agressivo são os mais experientes. Pois é, Petrobras, mais uma vez, então, brilhando na Bolsa, levando o índice às alturas, pelo menos, à cotação da empresa, do valor da ação da empresa. Mas o índice Bovespa, a gente vai falar daqui a pouquinho na virada do próximo bloco quando a gente fala dos mercados futuros de dólar em índice. Lembrando mais uma vez para você que se sintonizou agora, a gente abordou principalmente a questão do PIB da China ter saído acima da expectativa que era um grande motivador do mercado financeiro, que o mercado imaginava, Marcel, que lá na China com o PIB acima da expectativa poderia subir em bloco as Bolsas Mundiais e a Evergrande acabou atrapalhando a gente falando isso. Eu queria reforçar mais uma vez esse discurso e trazer essa informação para o espectador porque eu acho que o mercado financeiro, de uma certa forma, todos os investidores esperavam que a China fosse ser o percursor ou o ponto principal para uma alta das Bolsas que levariam a partir de hoje, já que o PIB saiu ontem à noite. Mas não foi isso que aconteceu. Acho que o mercado está precisando de mais notícias novas, uma injeção de ânimo maior para poder despontar lógico que preocupações como, por exemplo, os dados que saíram ontem na economia americana. Eu tivemos ali vendas do varejo trazendo mais uma preocupação. É isso, Marcel? Exatamente. Lembrando que a Evergrande é a segunda maior empresa imobiliária no bloco chinês. Então, tem muita, como diria o nosso amigo Boixá, tem muita água para passar embaixo da ponte ainda, né, Marco? Porque a Evergrande, enquanto ela não sinalizar uma melhora, um reaquecimento, uma reorganização dessa alavancagem toda financeira que ela se encontra, com certeza a China vai andar de lado. por mais, de novo, retomando e recapitulando PIB veio bom, mas o setor imobiliário ele enfrenta grandes desafios aqui para frente, né? Quanto maior o default, por exemplo, vindo de Evergrande, maior são as adversidades ao longo do caminho para que ela solucione o mais rápido possível. Então, como todos nós já sabemos que essa retomada não será rápida e muito gradativa dependendo de quais recursos essa empresa, por exemplo, usar, utilizar com a ajuda de governo, com o incentivo, enquanto não virar a canoa de volta para frente, a gente com certeza vai ter uma incerteza muito maior falando de composto asiático. Então, de novo, o PIB poderia vir até um pouco melhor do que o número que foi divulgado ontem, mas isso aí não vai deixar o investidor ainda tranquilo no sofá. então, tem muita água para correr ainda e eu acho que o investidor tem que ficar bastante de olho nessa companhia. Aqui a gente está para informar e ajudar os telespectadores. Então, anotem aí no post-it de vocês, Evergrande, fiquem de olho enquanto a gente não vê nenhuma melhora no sentido da companhia que serve como lastro complementar ou melhor, serve como um range, uma referência para as demais incorporadoras, incorporadores do bloco chinês, a gente não vai ver nada de efeito positivo e muito menos humor para que a nossa bolsa asiática suba na dimensão e proporção que ela tem espaço. A gente vai começar a falar agora da economia americana dos Estados Unidos, só para finalizar essa retinha final do primeiro bloco. Mais uma vez o petróleo Brent dando uma elevada subindo 2,5%, cotado a 92,1619 agora, aí vai mudando 18, cada hora está mudando aqui porque oscila muito o petróleo mundial. Petro também tem oscilado bastante. Outro fator importante também é os juros de 10 anos nos Estados Unidos que trouxe mais uma vez preocupação ao mercado financeiro após trabalhar em patamares nunca vistos nos últimos anos. A alta, por enquanto, agora opera com uma queda de 0,62%, mas os juros nos Estados Unidos agora é de 4,81%. Então a gente está vendo aí realmente os Estados Unidos trazendo uma preocupação do quadro inflacionário por lá, já que ontem a gente teve os indicadores que saíram na economia americana ontem, mais uma vez trouxe preocupação e eu acho que mesmo com o resultado do PIB que a gente teve na China, até mesmo os resultados que nós tivemos agora na zona do euro também e no Reino Unido, mesmo assim o quadro inflacionário americano continua trazendo uma preocupação no mercado financeiro. Embora nós teremos aí muito provavelmente uma sessão de manutenção de juros na próxima reunião do FED do Banco Central americano, FED que hoje às 3 horas da tarde fará a leitura do livro Bege, a leitura da sua ata, de como que aconteceu, de como é que está, mas a gente tem aí ontem o quadro de as projeções, a perspectiva diminuindo sobre a manutenção dos juros. Então, para você ter uma ideia, a chance de manutenção de juros, manutenção de juros em novembro, caiu de 93,3% para 89,8% com os dados que nós tivemos ontem do varejo americano. Então, isso fez com que reduzisse uma perspectiva de manutenção, mas ainda é um consenso geral. 89,8% dos principais players da economia americana acredita da manutenção ainda lá nos Estados Unidos. Teremos indicadores para sair ainda ao longo do mês lá nos Estados Unidos para que se consolide essa manutenção de juros lá fora. Porém, a gente acredita que ainda é um consenso que deve sim ter manutenção da taxa de juros americanas e é isso que o mercado americano e é isso que o mercado financeiro vai ficar aguardando e acompanhando com extrema relevância. Vamos ver se o livro Bege hoje dá uma pista para a gente, se fala alguma coisa. É difícil. O livro Bege geralmente é uma leitura imparcial da economia como um todo e ele não costuma realmente dar pistas sobre o que fará na política monetária americana. Porém, mais uma vez ontem os dados de vendas do varejo preocupou, mais uma vez trouxe um alerta ao mercado que faz com que as bolsas americanas caiam agora nesse exato momento. Primeiro break à vista aí, eu volto em dois minutinhos. Aguenta aí, rapidinho. fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News de segunda a sexta às quatro da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Conheça a Brasil Paralelo. O único streaming que oferece uma experiência completa que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada. A série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a ABP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. A Última Cruzada. A Última Cruzada. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Pre-Market aqui no canal da BMC. Falando de mercado financeiro para você, nesta manhã de quarta-feira, dia 17, é isso, Marcel? 18 do 10. 18 do 10, a cabeça não permite mais a gente saber quantos são os dias aí, Marcelo, está corrido, é muito número. Muita coisa. É tanto número que você acaba esquecendo até do dia do mês e da hora então, nem se fala. Bom, o mercado financeiro amanheceu com o viés um pouco negativo, mas por conta de um dado nos Estados Unidos, mas agora a gente vai falar, trazer para o telespectador que opera os mercados. Você opera os mercados futuros, você é trader de mercado financeiro, opera o mini contrato de dólar, mini contrato de índice, que é especialidade hoje, que são os ativos queridinhos dos traders brasileiros aí. Poucas pessoas acabam operando lá fora. Outros ativos por uma série de fatores. Por exemplo, operação é muito caro, você tem que estar sempre alavancado, mesmo porque também esses mercados futuros, do que a gente fala de índice dólar, são mercados em que você pode trabalhar mais alavancado. No caso de uma ação, quando você compra uma ação, se você não zera a posição, você comprou uma ação da Petro, por exemplo, você comprou 100 ações da Petro, e você não zerou essa compra no mesmo dia, o famoso day trade, você é obrigado a cobrir margem, você tem que pagar essas ações para poder carregá-las em sua carteira. Então, por isso que geralmente os mercados futuros, né Marcel, são mercados mais propícios para o trader, e é o que a gente vai falar desses dois ativos agora, índice dólar. Certo, Marcel Martins? Sim, senhor. Marco Pradoquinho. Caroto. Marco Pradoquinho. Marco Pradoquinho. Ó, dólar, vamos lá. Vamos começar pelo dólar hoje, né? Depois a gente vai falar do índice que a gente vai estender por Petro também. Dólar fechou com uma queda ontem, perdão mal, está de 0,06%. A gente teve o mercado ontem subindo e descendo, subindo e descendo, abriu com um gap de alta ontem, quando a gente fala que ele abre acima do preço que teve de fechamento, mas hoje o dólar está trabalhando, pelo menos para mim aqui, Marcel, ele está dando o fechamento a 5,054, é isso? 5,052,5 aqui. É, é isso aí, 5,053 aqui no meu... Ah, não, eu coloquei a mão aqui agora. 5,2,5. Isso, 2,5. 5,2,5. E esse dólar, Marcel, como é que está aí? O que o gráfico está falando desse ativo tão difícil, viu? Ontem nós tivemos dados de varejo nos Estados Unidos, Marco, e eu postei nas minhas redes sociais sobre o real impacto e como que de alguma forma a gente pode, o investidor, possa absorver a notícia e pegar carona com os movimentos que o mercado realiza diante de tal. Quando saiu o dado do varejo ontem, por exemplo, um pouco ruim, vamos dizer assim, não saiu muito bom, o mercado reagiu para cima do dólar, para baixo, a gente vai mostrar a seguir. Agora, dólar, com esse impulsionamento do dado, ele rompeu todas as barreiras que ele pôde ver pela frente, tá? Então, o dólar fechou muito próximo à máxima do intradiário, apesar de não ter subido muito, por que que ele acabou fechando perto do 0 a 0? Na realidade, ele já veio de uma tendência de queda lá, de trás lá, dos 2,225 mais ou menos, como a gente fala todos os dias aqui no programa. Ele fez um fundo muito importante e interessante nessa região aqui dos 50 e 15, mais ou menos 50 e 20, e dali em diante foi só para cima. Ele conseguiu também romper a mínima do pregão anterior e também conseguiu fechar um pouquinho acima da linha de ajuste com isso, né? E com o dado dos Estados Unidos não vindo tão bom relacionado ao avarejo, o dólar ganhou força e subiu fechando na casa dos 50 e 52,5. Vamos dar uma olhada no ranking das moedas aqui, ô Marcel, como é que estão as moedas aqui perante o mundo inteiro, né? A valorização na semana aqui, durante uma semana perante o dólar aqui, a gente tem o euro, destaque aqui com uma alta de 0,22%. Então, dando uma geralzona aqui, o rubro russo também, o dólar fortalecendo 0,43%. E a gente tem aqui a lira turca, foi a moeda que mais se desvalorizou perante o dólar, 1,23%. O presidente Erdogan da Turquia tem já uma agenda, eu estava ouvindo de manhã, vindo para cá, para a BMC, ouvindo no rádio. Tem um encontro marcado com Brasília, vamos ver esses dois países aí que tem os dois emergentes ali. E a Turquia, estrategicamente ali, da parte geopolítica ali, ela fica entre a Ásia, a Oceania, a África, estrategicamente ali, é um movimento danado ali. Agora eu vou falar um pouco do dólar, eu vou traçar, Marcel. Minha opinião é o seguinte, o dólar hoje, ele ficou muito encaixotado, quando a gente fala encaixotado, ele fica trabalhando em uma faixa de preço, muito próximo. Então eu vou colocar aqui, porque quando você tem essa questão dentro dessa tela, você pode colocar, o Marcelo, ele vive falando assim, vou colocar um gráfico de 15 minutos, colocar um gráfico de 5 minutos, de um dia, é o período que você consegue colocar. Então, aqui por exemplo, eu vou colocar um de 5 minutos, né? Então aqui, a gente em 5 minutos, consegue ter uma trajetória do gráfico que aconteceu, cada tiquezinho desse aqui, cada barrinha dessa, que tem o nome no mercado financeiro de Kendall, ele simboliza o período de 5 minutos. Se eu colocar aqui 15 minutos, aula gratuita, hein? Quem sabe faz ouvir. Aula gratuita hoje. Se eu colocar 15 minutos, representa cada Kendallzinho desse aqui, cada barrinha dessa aqui, representa 15 minutos. Então, é muito pessoal, quem opera gráfico, grafista, ele determina o período que ele quer utilizar para cada período, para cada Kendall. O que determina a cor, verde e vermelho, significa o seguinte, se esse Kendall foi de alta ou foi de baixa. Então, como a gente olha aqui, por exemplo, esses aqui, esses vermelhos, foram tudo Kendall de queda, porque nesse momento o mercado caiu. E quando dá essa virada aqui, ele acabou ficando verde, significa que nesse momento, durante esses 5 minutos, o mercado subiu nível de preço. E depois fechou vermelho, porque dependendo do preço do fechamento dos outros 5 minutos, ele caiu e sucessivamente. Então, as pessoas que operam o mercado financeiro usam esses candles e o período gráfico de acordo com a sua necessidade e vontade. Então, existem vários estudos. A gente tem o Marcel aqui. Você é grafista, Marcelo? Eu sou os dois. Eu não sou garfista. Você não é nada. Eu acompanho os dois tipos de análise, Marco. O de fluxo e o de gráfico. Acho que os dois se complementam. Você deu uma aula muito importante para o leigo, de forma bem didática. A gente consegue criar ali uma possibilidade de trajetória que os ativos possam vir a acontecer, para cima ou para baixo. Porque o jogo do mercado é simples. Você estima para cima ou estima para baixo e pronto, independente do ativo negociado na Bolsa. Agora, para quem já acompanha por mais tempo, quem já tem mais experiência no mercado, pessoal de mais de 5, 10 anos de mercado, por exemplo, sabe que tudo vale para que a gente tome uma decisão mais consistente. Eu, por exemplo, eu gosto de analisar fluxo e o gráfico. Então, a união dos dois tipos de análise contribui muito mais para que eu acerte as minhas operações. Mas precisa de um tempo, para quem está começando. Você agora, chegou agora que está zapeando na televisão, está olhando a internet, fuçando, acabou de chegar no canal. Estamos falando de mercado financeiro. É fácil? Claro que não. Difícil? Nada é fácil. Mas com o tempo as coisas vão melhorando, a cabeça vai abrindo. Então, o pre-marketing, por exemplo, é um programa que a gente fala, tenta trazer informação de mercado financeiro e, de uma certa forma, dar uma pincelada nos mercados de comportamento. Então, hoje, por exemplo, o telespectador que acompanha a gente aqui todo dia, a gente fala, olha, dá uma olhada nos juros dos Estados Unidos, porque as trejas de 10 anos, elas preocupam, porque vai aumentar um pouquinho, ela mostra a curva dos juros lá fora. Então, isso o mercado não quer, porque isso é ruim para a renda variável. Então, o cara que acompanha hoje, vê os juros nos Estados Unidos em alta, ele já sabe que a bolsa é sinônimo sentido de queda. Então, ele já não compra se ele quer comprar. Então, esses pequenos detalhes fazem toda uma diferença. E a ideia, na verdade, o futuro, é que todo mundo, qualquer investidor, possa ter a consciência e a tranquilidade de efetuar os seus próprios investimentos. Então, acho que isso que é o caminho da famosa educação financeira. Muita gente não quer, não gosta, porque, às vezes, o sujeito tem ali a sua profissão e ela tem que ser cobrada por isso. O dentista, por exemplo, faz os seus anos de odontologia para depois vender o serviço dele para a população, para as pessoas, para os clientes. E eu, principalmente, não quero ser dentista, eu pago por esse serviço. Então, muita gente, mas quando fala de dinheiro, por mais que você tenha um profissional que vai te cobrar um custo, alguma coisa, pela prestação de serviço, pela indicação de carteira, por tudo aquilo que ele está fazendo, esse serviço como um todo, você tem que saber, mais ou menos, onde você está colocando o seu rico dinheirinho. Então, isso é natural. Então, hoje, não dá para você, com a quantidade de informação que se tem hoje, você não pode falar, ah, não vou ficar em casa, deixa o dinheiro trabalhar para mim. Mas o dinheiro vai trabalhar para você a partir do momento que você tiver, pelo menos, o mínimo de percepção do que fazer com o seu dinheiro. E aí, sim, as coisas começam a fluir um pouco mais da questão financeira, por mais que você não goste. Eu acho que é a mesma coisa que saber ler e escrever, né, Marcelo? Não dá para ser analfabeto em finanças também. E lembrando também, bem falado, Marco, trader não tem faculdade, né? Principalmente... Talvez esse seja um grande problema, viu? Esse é um, exatamente, esse é um dos grandes problemas. Hoje, nós temos um vasto acervo e acesso à informação, né? Aqui, por exemplo, no programa Prémarket, o nosso telespectador fica informado de notícias que movem e mexem no mercado. A gente tem uma bateria de canais informativos que faz com que o investidor entenda um pouco mais, mas é de extrema importância o conhecimento básico, né? Não dá para começar cegas, né? Porque, segundo a lei de Murphy, na sorte, né, ou melhor, tudo que tem que dar errado, dará errado, né? Não tem conversão disto. Então, pessoa que entra lá, abre uma conta na corretora e já começa a se aventurar sozinho e aí começa a acertar com aquela famosa sorte dos principiantes. Eu, por exemplo, fui exemplo disso, né? Tive sorte de principiante lá atrás e achei que a vida estava ganha. Engano meu. Me encontrei. Não durei duas semanas no mercado. Me encontrei. Três semanas no mercado não rolou de duração, mas é importante que o telescredador entenda a importância de ficar bem informado para que ele tome decisões mais racionais, frente também a um profissional que o ajude a encontrar e alcançar seus objetivos no mercado. Mas olha, você que é trader, que opera mercado financeiro, escuta o conselho do tio, do tio Marcão. Não é esse negócio de você falar, ah, eu quebrei para aprender, isso é papurado, cara. Isso não dá. O cara não pode pensar em quebrar, não. Acho que ainda mais nos dias de hoje, né? Às vezes você constrói o dinheiro de uma vida e o dinheiro de hoje, de um longo tempo, de uma rescisão de trabalho, ah, eu vou colocar isso no mercado financeiro e você quebra. E para você recuperar esse dinheiro de novo? E para você fazer, né, esse bolo, esse montante? Às vezes você não tem oportunidade, às vezes você não tem nem tempo e nem saúde para isso. Então, por isso que é importante você aprender educação financeira. E a BMC está aqui para te ajudar em relação à informação e às vezes até mesmo, né, ousar também e educar aí de uma forma rapidinha aqui, como a gente passou agora aqui. Falando um pouco do dólar, pessoal, voltando aqui, né, o dólar, ele encaixotou nessa região e deve ficar por aqui, bem nesse patamar aqui, ó. O dólar deve abrir talvez muito próximo ao preço de fechamento, 5,050, mas o viés do dólar é negativo, porque a gente está vendo os tregers caindo um pouquinho, cedendo. Se começar a voltar os tregers durante o dia, e a gente tem alguns indicadores para sair, já passamos a agenda e passaremos de novo a agenda do dia para você, nós teremos alteração, obviamente, não só no investimento, não só no dólar, mas também nos outros ativos, né, de um modo geral. Mas aparentemente o dólar vai ficar nesse caixote. Subiu um pouquinho ali no 50,070, vai entrar bastante venda. Ali na compra no 38, 39, ali vai entrar compra e vai ficar nesse caixote até definir. Porque, até mesmo, Marcel, queria, né, falar um pouquinho dessa questão que se tem uma nomenclatura do mercado financeiro de suporte e resistência. Suporte, o nome já para você entender, é tudo aquilo que suporta, o que está segurando. Então, quando a gente fala no jargão de mercado, existe um suporte nesse patamar, significa que é um peso, que ele não passa dali, que está suportando. Quando a gente fala de resistência, né, ó, tem uma resistência nesse ponto, significa para cima, né, que é uma resistência, que é o triplo bloqueio cubano, como a gente fala, né, Marcel, que nada passa ali daquele lugar. Então, o caixote nada mais é do que o suporte e uma resistência. E aí, você imagina uma bolinha de gude, você chacoalhando uma bola de gude, você fica chacoalhando, né, e ela chacoalha. E uma hora ela vai furar, para cima ou para baixo, né, e aí tem o rompimento aí desse suporte e resistência. Quando a gente fala caixote, é mais ou menos uma faixa de preço. Complementa aí, Marcel, você que também é um cara que conhece muito, inclusive até, né, tem um educacional bom aí. Perfeito, Marco. Continuando o seu racional, perfeito. O caixote ou o range de preço, né, range price, é quando nós temos uma região de congestionamento, congestão de preço. Eu estou com o gráfico aberto, se puder espelhar aqui. Por favor. Fica mais fácil de eu fazer essa explicação para quem está começando agora. Lembrando que continuamos falando dos mercados futuros, daqui a pouco a gente vai falar do índice, tá? Exatamente, mas por exemplo, vou traçar aqui, por exemplo, numa linha de suporte que eu encontrei aqui, do dólar 5035 mais ou menos, a gente pode considerar assim um suporte, até porque se a gente traçar mais uma vez o cursor nesta região aqui, a gente vê que o preço atingiu uma vez aqui, atingiu algumas outras vezes na sequência aqui, e anteriormente também esse preço foi bastante respeitado, uma vez que isso aqui tinha virado resistência, rompeu a barreira da resistência, volta a se tornar um suporte. Então aqui embaixo, complementando o que o Kim acabou de explicar para você, telespectador, 5035 a gente pode considerar um suporte de dólar, tá? 5035,5, e como resistência, a gente pode, por exemplo, trazer aqui essa flechinha, e nesta linha que está um pouquinho transparente, eu vou só tonificar essa linha para que todos consigam enxergar de forma mais clara, a gente pode também considerar uma resistência, olha lá, aqui é uma resistência, né, onde o preço atingiu algumas vezes durante o pregão de ontem, dia 17 do 10, ano 23, aparentemente 5, 6 tentativas de rompimento, Marco, do 5054. Então, como o dólar fechou muito próximo à máxima do intradiário de ontem, concluímos que o caixote, como o Kim mesmo explicou, fica nesse range de preço de 20 pontos do dólar entre 5035 e 5054. Muito bem, Marcel, vamos para o índice futuro, você que vai operar o índice futuro, que vai abrir daqui 17 minutos, vamos falar do índice, Marcel, como é que está o prognóstico, eu vou colocando na tela aqui também. O caixote está pronto aqui, Marco, o caixote está pronto. Ele fechou a 117? Ele fechou muito, muito, não, fechou a 115,720. 117, onde eu estou sendo? Ah, que eu estou vendo aqui o gado, beleza. Fechou a 115, tá? Ah, lembrando que hoje é rolagem do índice, tá? Hoje ele vence, 18 do 10 de 2023. Então, vamos ter que seguir para a letrinha seguinte, mas ainda tem negociação, um volume mais reduzido por conta de rolagem de contrato. Perfeito. Então, vamos lá. O caixote está pronto aqui. Eu acho que quem pegou a explicação do dólar de congestão de preço vai entender de forma por igual aqui no nosso índice futuro. Ele bateu mais uma vez essa linha que ele não consegue romper dos 117 mil pontos. Toda vez que ele chega perto dos 117, ele volta. Aqui fica nítido que ele tentou pelo menos três vezes romper a região dos 117. Infelizmente, ele não suportou também um dos motivos que fez com que o nosso índice não trabalhasse de forma otimista e positiva no pregão de ontem, Marco. Qual foi o fechamento ontem, Marcelo? 115,720. Tá. 105,720 foi o fechamento do nosso índice futuro. Lembrando que nós tivemos dados do varejo na agenda macroeconômica norte-americana que não veio de bom agrado para o mercado. Então, isso fez o dólar subir e a bolsa cair. O índice fechou numa região muito interessante, que é 115,720, Marco. E aqui atrás, se a gente for voltar um pouquinho ao tempo do nosso gráfico, lá no pregão entre o dia 9 e 10 de outubro, nós tivemos um leve gap de abertura que já foi praticamente fechado. Agora, se o índice, por sua vez, continuar o movimento de queda como ontem, que fechamos com 0,60 de queda, mercado futuro, a gente pode ver um pouco mais de acentuação no movimento de queda. Lembrando, toda vez que um ativo tenta, por diversas vezes, romper uma resistência ou romper um suporte, geralmente, por mais sabidos do mercado, podemos afirmar que os movimentos são um pouco mais extensos. Então, ele tentou perder essa região dos 115,700 algumas vezes desde o dia 9 de outubro. Nós já estamos no dia 18. Então, com isso, devemos ficar bastante atentos, Marco, ao meu ver, no ponto dos 115,720. Caso seja rompido esse suporte, a gente pode ver uma queda um pouquinho mais acentuada de índice. Caso não, ele vai continuar dentro desse caixote, como a gente acabou de explicar. Beleza. Índice aqui, como o Marcel falou, 115,720. A queda ontem foi de 0,60%. Marcel, eu acredito hoje, olhando o mercado como a gente está acompanhando, que o nosso índice, ele hoje, deve trabalhar na abertura, na largada, acima dos 115 mil pontos, que já é uma glória, que já está bom demais. Mas, vamos acompanhar ali, talvez 115,250, 115,300, abaixo do preço que ele fechou com uma leve tendência de queda nessa largada. O dólar, praticamente, com 0,0, também com uma leve tendência de queda, mas o índice trabalhando na largada, acima dos 115 mil pontos, 115,250, 115,300, porém, o mercado abrindo, mais uma vez, com um viés negativo. Eu, olhando o índice Bovespa, olhando tudo o que está acontecendo no mundo, eu acho, eu não sou pessimista a ponto de achar que esse índice Bovespa, o índice futuro, vá para 100 mil pontos. Pô, já a gente encontra com amigos de mercado financeiro, até estava conversando com o Roberto Nuzzi, que é um grande operador de mercado financeiro, além de ser um grande amigo meu, e ele estava bem pessimista, um dos melhores operadores que eu conheço aí, que opera por conta própria, na história da Bolsa. E ele estava um pouquinho pessimista, né? Falei assim, olha, será, chega a 100 mil? Não, aquele será, né? Ah, se vai, será que chega a 100 mil? Eu falei, olha, eu acho que é difícil falar, não dá para você prever, porque é tudo palpite, né? Mas eu não vejo a Bolsa Brasileira chegando a 100 mil pontos, acho que não tem nem motivo aí para cair 15 mil pontos, não. Assim como eu também não vejo a Bolsa Brasileira chegando a 130 mil pontos. Acho que ela morre por aí, Marcelo. Pelo que a gente está vendo, tudo que nós estamos vendo, principalmente, falando de Brasil, Brasil, que a gente vai falar muito do cenário local no próximo bloco, eu não vejo a Bolsa Brasileira caminhando, infelizmente, para nenhum lado, né? A gente não vai nem andar muito e nem cair muito. Mais uma vez, vamos continuar patinando. Que para você, telespectador, é bom ou ruim? Marcel, é bom ou ruim a Bolsa nesse cenário que está? Não cai, sinal que não tem tragédia, mas também não anda porque não vai bem. Está no rame-rame. Dado que a gente está vendo o GE, o que é bom, hein, cara? É, a Bolsa andando a passos de pinguim, né, Marco? Literalmente, passos curtos e sempre trabalhando no range de preço. A gente comenta bastante aqui no programa, 120, 110. Eu confesso que quando chegou perto do 113, perdeu o 113, nossa Bolsa chegou a bater o 111, 900 e alguma coisa, 112 cravado, eu confesso que eu acreditava que o índice buscaria e poderia, sem caô algum, encostar no 110. E aí depois viram aquelas novas apostas, né? Ai, será que perto de 110 dá para 105? Vai para 100 mil? Enfim, né? O mercado é soberano, ele age na lei dele, né? A hora que tem que acontecer, de fato, sempre alguém toma essa frente. Agora, se é bom ou ruim, Marco, eu acredito que, assim, é indiferente para o day trader, né? O day trader que gosta de pegar seus 5, 10, 15, 20 pontos de dólar e pegar seus 100, 200 pontos de índice, é tranquilo. Eu acho que isso aí não tem problema nenhum. Até porque o day trader, por exemplo, né, o especulador de mercado financeiro, ele consegue sobreviver com pequenas oscilações. A gente não precisa ver, por exemplo, a Bolsa indo para 135 mil pontos para, por exemplo, o investidor conseguir arrancar um pouco de dinheiro do mercado. Agora, quem tem um horizonte, por exemplo, de médio a longo prazo, aí sim é de extrema importância validar se há perspectivas para o índice, por exemplo, subir, né? Geralmente a maioria está comprada a longo prazo, dificilmente você pega short, não sei, alguns fundos multimercado, enfim, isso aí já é uma operação mais complexa. Mas se você pegar um investidor que sempre segue otimista com Bolsa, para talvez este investidor, essa novela esteja um pouco sem próximos capítulos, né? Porque a nossa Bolsa fica travada em 115, 120. Agora, para o day trader especulador, o Kim, já respondendo a sua pergunta, é indiferente. Lembrando que BMC também está dentro do canal do Profit, né? Da Nelogica, ó. Até coloquei aqui, Marcelo, você está dentro da TV aqui, ó. Você dentro da TV, ó. Estou vendo você aqui dentro da plataforma. Então, para você também, que é operador, principalmente do trader mercado financeiro, sempre sintoniza aqui, porque a gente tem esse cuidado de passar, talvez, uma projeção da abertura dos mercados futuros, principalmente do segundo bloco aqui do nosso programa, que é dividido em três, que fica muito próximo ali da abertura. Então, a gente tenta dar um direcionamento para você, investidor de mercado financeiro. E começou o leilão, Marcelo. Já está o leilão aí. As ofertas estão sendo inseridas, leilão de abertura, que é justamente quando os mercados, os participantes do mercado, vão embutindo as suas ordens, né? De compra e de venda. E aí, automaticamente, o computador da Bolsa, ele equaliza, ele vê a quantidade que tem de comprador versus o preço, quantidade de vendedor versus o preço, e faz um preço médio em relação a isso, para equalizar o preço justo do mercado. Então, se tem mais oferta de compra, geralmente sobe. Se tem mais oferta de venda, automaticamente vai cair. O que vai levar em consideração o preço, é que as pessoas irão determinar ali o mercado, acaba sendo atrativo, uma compra ou uma venda. Nessa largada, hoje, é um dia importante, o Marcelo frisou. Hoje é a quarta-feira mais próxima do dia 15 do mespar. Então, mês 10, mês par. Quarta-feira hoje, dia 18, mais próxima do dia 15. Pela regra da Bolsa, hoje vence o índice futuro. O índice futuro, o Bovespa é constante, tá? Ele não tem vencimento. O índice futuro, que é o que abre às 9 horas da manhã, que inclusive está em leilão, ele abre na quarta-feira mais próxima do dia 15, no caso, hoje. Então, a partir do meio-dia, muda a letra. Então, hoje é o vencimento do índice. Então, por conta disso, geralmente você que é operador de mercado financeiro tem um comportamento diferente, você que é operador de mercado, porque o mercado tem o vencimento, tem a rolagem. Então, alguns players, alguns participantes vão zerar suas posições, que já vem carregando, que são obrigados a zerar a posição, porque vence, então o vencimento vai ter que zerar. Outros farão uma rolagem, ou seja, eles conseguem trocar o vencimento. Conseguem zerar esse e carregar o mês futuro por mais dois meses, que o próximo índice vai vencer na quarta-feira mais próxima do dia 15, do mês 12, ou seja, só em dezembro. Por isso que a pontuação é mais alta, porque a gente está falando dos juros de dois meses, ou seja, o vencimento só em dezembro. Se o vencimento é em dezembro e o nosso juros é positivo, a nossa taxa Selic é de 12% ao ano, então a gente tem aí praticamente 1% ao mês, e esse porcento representado na pontuação significa a diferença do índice futuro para o índice Bovespa. Expliquei bem, Marcelo, será que deu para entender? Deu, né? Deu, exatamente isso. É isso aí. Então tá. Então hoje tem esse vencimento, então temos essa preocupação. Então você que opera mercado de índice, toma só um pouquinho de cuidado, porque hoje o operacional, o movimento do mercado vai estar um pouco atípico, um pouco diferente do que o convencional, tá bom? Já está em leilão o nosso índice, a gente precificou, obviamente, o mês anterior, a gente falou do 115 ali, 250 do vencimento antigo, no caso, agora já está trocando a letra, a letra atual é, Marcelo? Agora é a letra Z. Letra Z de zebra. Isso. Então a gente volta em dois minutinhos, aguenta aí com a última parte do Prémarket. O que impacta a economia e o mercado global? Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às nove e meia da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje temos mais de meio triângulo.